Fala aí galera, de volta aqui com Mortal Kombat 9, prendida a continuidade aqui, zerando com os personagens, tá quase acabando hein, falta aqui, a gente terminou o Samsung, falta um, dois, três, quatro, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, com o cujo de gelo aqui né, é, vamo lá, vamo lá com o Baraka agora, lembrando que você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força e bora de costume 2. Lembrando que você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força e bora, bora, primeiro oponente, Kung Lao, Kung Lao. Joguei um pouquinho, treinei um pouquinho, mas assim, é bom né, não é ruim não. Bom, é bom o Barakinha. Esse golpe aqui é bom pra caramba. Não, grab. Baraka wins. Isto será fácil Não 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 Pela ação, pela ação, não tem muito o que fazer não, mano Falta um monte de personagem ainda, então vamos zerar logo, que vem rolando pra caramba isso aqui Lá que vai, venha, 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 venha Flawless victor Pelo menos que venha Não 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 Police Brutality, media pra fora Brutalidade Coming, então Opa Käse Que É Lá Espalth Não Não é estranho Esse cenário é muito louco também O baraca parece que tá de Havaianas Ih, a baraca contra a baraca Cara, os cara fez os costume 2 dos personagens aqui nesse MK muito mais da hora que a versão padrão, velho Olha como é que faz aquele bagulho mesmo Era, eu lembro, nos antigos era 2 pra trás ou era 1 pra trás e pra frente, alguma coisa ali Ih, rapaz, agora eu não lembro não, hein Tem aquela tesoura aí, deixa eu ver aqui no movilist dele Hum Que são os combos Que são Hashtag que é isso, pra frente AX AXLB Rapaz, não tem todos os moveset aqui não, hein Tem os golpes não, cadê os golpes Aqui, ó Ué, estranho O que é esse bagulho que mostrou aqui? Tá na frente É garrão, mas por que tá falando que eu tô ali B? Ué, não entendi Beleza Tome 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 Tomei fazer uns vídeos combos desse jogo aqui, pra colocar pelo menos uns shorts, tá ligado? Tomei ficar num combinho com cada personagem Tomei fazer uns vídeos shorts e deixar aí no canal aí De lembrança Vê se eu faço isso com todos os jogos de luta que eu jogar aqui no canal, fazer uns vídeos combo também Pra postar pelo menos nos shorts Depois eu junto tudo e faço um vídeo completo É, mano Vamo ver, vamo ver Planos pro canal eu tenho, só não tenho tempo de executar Quantia doida, hein, mano Nossa, nem aquele bagulho que cai no chão ali pra ficar esperto Round 1 Fight Oh Tomou A baraca vai igual uma bala, velho Pra dar magia ele vai fazer, ó Oh, meu Deus Fiz magia Fiz magia Boa Baraca Baraca Vamo ver Baraca Sonia Blade Sonia Eu acho que eu tenho que fazer isso da forma difícil Round 1 Fight Orra Orra, bicho Uia Mano É que eu fiz esse golpe e alguém não saiu Eu fiz esse golpe aqui Eu fiz esse golpe aqui Orra, Sonic, que golpe chato, hein Ixi, eu vou perder Não posso perder? Esqueça Esqueça ... ... Um ... Um Puxa Abro Aqui, velho. Quase que eu perdi. Conte-me o que você pode fazer. Round 1. Mano, é ruim fazer o combo do Baraka porque não pega, velho. Um overhead, então. Boa! Tragó, velho. Tchau, você pode. Tragó, velho. Tragó, velho. Tragó, velho. Tragó, velho. Eita, prela. Começou errado aí, Baraka. Eita Que isso Não faz isso comigo não Sangue de sunga Ah não Ah mano Droga Aqui já era Sai do outro lado Por que velho Já era Porra mano Tudo errado hein Eu nem vi que o Negócio tava cheio já O X-Rain dele Coloquei um round Pra ser mais rápido Aí vou e perco né Aí não adianta Glowd é rápido pelo menos né Round 1 Fique Que isso virou rain Ai mano Eu já vi que o sangue de sunga dá muito trabalho Olha isso Tá de brincadeira hein Defendeu Ah não mano Ah velho Pô velho Realmente é velho Tá de brincadeira Perdei de novo Mano Fiz o carregado Tá foda hein O jogo ainda O jogo ainda fica lento O PC Movida Carvão Não aguenta O bagulho fica lento É mó ruim Caralho Não Não Paralho Para Só tem muita Tá adiantado, que magia Uma miserável Baraka ganha Agora o Gorão O Gorão choca é um esquema, né? Então... Ronda 1, lutem! Não, mano Aí foi o W Schmidt Trava pulando Ei Tinha que fazer uma graça ali, mas beleza Não vai se ganhar no coro, mas não aceitou, não Bora Baraka! Hora do Shao Hora do Shao Tchau O Shao É doido, hein? Não deixa a gente fazer outro bagulho, não Ah, não! Isso aqui não defende Não! Porra, é foda Não! Falamos no sangue Então já estamos na vantagem, quer dizer, né? Quando ele fica sem um gosso O único que ele dá aquela umbrada É isso aí, ó Não, é o que vai pra frente Eita! Ei! Ei! Tome, vagabundo Vai me zicar não, hein? Vamos aí, curtir o final do Baraka Ah! Shoukan e Centaur alike Were enraged That Baraka, Shao Kahn's trusted enforcer Had turned on their master And killed him, just as Earthrealm Was within their grasp But their anger turned to admiration As the lifeless body Of Shao Kahn Transformed into that of the treacherous Sorcerer Shang Tsung Shang Tsung Shang Tsung had attempted to claim the realm for himself By posing as Shao Kahn The deception had not fooled Baraka He had recognized Shang Tsung's scent And torn out his throat With Earthrealm finally in Shao Kahn's control Baraka's loyalty and bold action Were rewarded The Tarkatans replaced the Centaur As the Emperor's favorite race As the Emperor's favorite race Tá aí, mano, o final do Baraka Espero que vocês tenham gostado aí, mano O bicho é feio, hein? Cê é louco É isso, mano Escreve no canal se não for inscrito Vou ficando por aqui Até a próxima aí Fui!